Nosso amor Sei que a vida tá pra beira Tanto amor na corda bamba Que a alegria é passageira Frágil como porcelana É, às vezes tudo é lindo Às vezes tudo engana Mas, basta um beijo teu e eu Ai, 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 ai É, às vezes tudo é lindo Às vezes tudo engana Mas, basta um beijo teu e eu Ai, 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 ai Pudera Você é o grande amor da minha vida Pudera Você é o grande amor da minha vida Bairro e festa ou domingueira Saca a banda Vem, me chama Pra essa salsa brasileira Meio Rio, meio Havana Dança, roda e serpenteia Meio Rio, meio Havana Meio Rio, meio Havana As, às vezes tudo engana Mas, basta um beijo teu e eu Ai, 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 ai O Dera Você é o grande amor da minha vida O Dera Você é o grande amor da minha vida O Dera Você é o grande amor da minha vida Puderá Você é o grande amor da minha vida É, às vezes tudo é lindo, às vezes tudo engana Mas, basta um beijo teu e eu, ai, 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 ai É, às vezes tudo é lindo, às vezes tudo engana Mas, basta um beijo teu e eu, ai, 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 ai Puderá Você é o grande amor da minha vida Puderá Você é o grande amor da minha vida